Áudio 1 Ministério da Cultura e Clabin S.A. apresentam Livro A Casa da Lagoa Arquitetura e História do Cenário de Vida de Eva Clabin Escrito por Ruth Levi Notas introdutórias Olá, eu sou Virgínia Maria Barcelos Trabalho em parceria com o consultor Felipe Monteiro e o editor de som Ricardo Bento Este é o audiolivro A Casa da Lagoa Arquitetura e História do Cenário de Vida de Eva Clabin Escrito por Ruth Levi e publicado pela Casa Museu Eva Clabin no ano de 2023 O livro tem 136 páginas organizadas em Capa, Contracapa e os oito capítulos Apresentação, A Paixão do Lugar, Introdução, Uma Casa Normanda na Lagoa, Sonhando com um Palacete, A Mansão de Arte, A Casa Vira Museu e Referências Ao longo do texto, fotografias e documentos ilustram a pesquisa Para facilitar a consulta, a obra foi dividida em uma playlist com 45 faixas de áudio e um segundo arquivo em PDF Com os dados internacionais de catalogação na publicação, CIP, os créditos das imagens e referências Ao longo dos áudios, também serão audiodescritas as três fotografias mais relevantes para o entendimento da pesquisa Com os dados internacionais, também serão audiodescritas as três fotografias mais relevantes para o entendimento da pesquisa Com os dados internacionais, também serão audiodescritas as três fotografias mais relevantes para o entendimento da pesquisa